Olá, amigos! E nós temos uma polêmica muito grande envolvendo novamente os casos de racismo no Campeonato Espanhol. Agora, contra o Girona, Vinícius Júnior, jogando pelo Real Madrid, sofreu o oitavo ataque racista na temporada. Pois é, no Campeonato Espanhol, nessa temporada, por oito vezes ele foi vítima de racismo. É um jogador que não provoca ninguém, é um bom menino, não responde, não ofende e joga bola. Não dá pra entender. Bom, Gianni Fantino, presidente da FIFA, lembrou dias atrás a necessidade dos árbitros aplicarem o protocolo contra a discriminação. O instrumento criado pela FIFA, para que os árbitros, em primeiro momento, quando vê alguma manifestação contra o atleta, pare o jogo, chame os capitães e o sistema de som peça pra parar. Se acontecer uma segunda vez, os jogadores devem ir para os vestiários e só retornar quando a manifestação acabar. E se porventura acontecer uma terceira vez, o jogo é encerrado. Esse protocolo foi aplicado algumas raras vezes. Por exemplo, contra canções neonazistas num jogo da Bulgária e Inglaterra pelas eliminatórias da Eurocopa. Também ocorreu contra racismo no Campeonato Francês. E aqui no Brasil, contra cantos homofóbicos, num jogo Vasco da Gama em São Paulo, em São Januário. A ideia é que, da próxima vez que Vinícius Júnior for alvo de racistas, o jogo pare e só retome quando a torcida se comportar. Mas eu quero chamar a atenção a um detalhe. Com a força que o Real Madrid tem, por que não interpelam a La Liga? Por que não reclamam ao EFA? Por que não resolvem logo esse problema? É resolvível sim. E mais, há vários jogadores negros na equipe do Real Madrid. No primeiro ato racista, que o time saia de campo. Uma iniciativa dos atletas. Eu duvido que alguém tiraria pontos do Real Madrid, se os jogadores madrinistas sofressem racismo e se recusassem a jogar. No final, estamos falando do Real Madrid. E, afinal, estamos falando de dignidade humana. Até mais.